E passada a enchente, foi hora de voltar pra casa, encontrar um cenário muito difícil. A gente sabe, também mostrou por diversas vezes aqui no Conexão RS. Muita gente literalmente, ó, arregaçou as mangas e iniciou uma faxina pesada. Sabe aqueles produtos bem fortes, tipo água sanitária? Pois é, muita gente precisou usar, inclusive, pra tentar tirar o cheiro forte também. Só que aí surge uma preocupação, tá? Tá? Algumas combinações de produtos podem ser tóxicas. Eu vou chamar a Paola, que é bióloga e especialista em saúde do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, pra explicar melhor isso pra gente. Paola, muita gente já fez aquela limpeza pesada, já voltou pra casa, a gente sabe, mas o que não saiu de jeito nenhum foi aquele cheiro forte de lodo, de lixo. Muito importante alertar a população nesse momento, Paola, o que fazer, o que usar, que também não prejudique a própria saúde, né? Muito boa tarde, bem-vinda ao Conexão RS. Boa tarde, Bruna, tudo bem? Muito agradecida de ser convidada aqui pra participar do programa. É muito importante a gente passar orientações que sejam exatas, né? Que não põe a população em risco. Então, muitas pessoas ainda estão nesse processo de limpeza. Então, é fundamental que a gente se proteja quando estiver fazendo essa limpeza. Se não conseguirmos colocar botas e luvas, que é o ideal, que a gente se proteja com sacos plásticos duplos, né? Pra evitar esse contato direto com essa lama, com esse lodo contaminado. E é sempre bem importante a gente utilizar água sanitária pra poder desinfectar, pra matar os bichinhos ali que vão estar podendo causar algumas doenças e algumas infecções. O que é importante? A gente não pode ficar misturando muito produto, né? Então, assim, a gente limpa, desinfeta, deixa tudo limpinho. Depois, se quiser botar um cheirinho, aí é outro produto, a gente segue a orientação do rótulo, mas nunca misturar tudo junto. Isso é muito sério. E sempre tendo muito cuidado. A gente acaba tendo muitos resíduos que ficam entulhados, seja na frente das casas que a gente vai retirando, ou no próprio interior das nossas casas ou das nossas empresas que a gente teve que retirar. Muitos animais e peçonhentos, eles são desalojados. Então, serpentes, cobras, aranhas, escorpiões. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. E caso aconteça um acidente, um animal desse pique, a gente tem que procurar o atendimento médico ali, uma unidade de saúde mais próxima que vai estar fazendo, olhando e fazendo o tratamento correto. Assim como quando a gente tiver algum sintoma de uma doença, seja uma diarreia ou sintomas de febre, dores musculares, é o profissional de saúde que vai conseguir diferenciar se é um quadro respiratório, a pessoa está se gripando, se é uma possível leptospirose ou um quadro de dengue, sabendo que a gente está em uma emergência de dengue e agora a gente tem muitos criadores dos mosquitos. E a gente não pode esquecer também de limpar as nossas caixas d'água. A gente sabe que todas as águas que são fornecidas, tem encanamento, independente de que o povo seja a concessionária de água, seja DEMAI, Corsã, SAMA, essas empresas municipais, todas elas têm uma ótima qualidade e são passadas por vários testes para adequar a potabilidade e fornecer uma água de qualidade para as pessoas. Só que às vezes o nosso reservatório lá de casa, ele está sujo. Faz muito tempo que a gente limpou a orientação que a gente limpe esses reservatórios, pelo menos a cada seis meses. Então, quem não está com uma limpeza atrasada de reservatório, quando a gente ficou desabastecido, o reservatório secou, então toda aquela impureza que estaria ali mexida, ela vai cair, ela vai ficar lá no fundinho, então ela pode ter uma contaminação ali. Então, é sempre bem importante botar em dia a limpeza das caixas d'água. Lembrando que caixa d'água a gente lava só com hipoclorito, a nossa água sanitária, sem cheirinho. Não pode ter nenhum perfume e nunca se utilizar sabão também na caixa d'água. E aí a gente acaba prejudicando a qualidade da nossa água. Então, a gente limpando as caixas d'água, botando elas em dias, vedá-las bem, a gente sabe que essas chuvas, algumas tampas ficaram rachadas, às vezes o ladrão ali, o extravasador, não tem uma telinha. Então, a gente também tem que evitar que essas caixas d'água virem criadouros do mosquito. Muito importante. São várias coisas. A limpeza desencadeia várias outras situações. Com certeza. Muito importante isso que você falou, especialmente para quem tem casa, das caixas d'água. E, claro, acaba aí tendo empresas mais especializadas nesse serviço de limpeza de caixa d'água. E falando, Paola, dentro de casa, quem mora em casa, em apartamento que foi atingido, entrou lodo, lixo, água, tudo aquilo que a gente já sabe. Como a gente falou, aquela parte pesada de tirar a sujeira, a gente sabe que já passou. O pessoal já retornou para casa, essa limpeza pesada já foi feita. O problema que muita gente tem relatado, que a gente tem visto, é a questão do cheiro. Aquele cheiro forte, literalmente de esgoto, não sai. Qual é a sugestão, inclusive, para que a pessoa não utilize algo, algum produto que, quimicamente, quando combinado, como você bem falou, pode gerar algum problema? Como é que a gente tira esse cheiro ruim de dentro de casa, mas também não causa dano à saúde? Então, a gente sempre tem que manter os ambientes bem arejados. A gente sabe que agora, com essas umidades, fica mais complicado a gente deixar arejar. Nos dias que vier sol, a gente sabe que tem uma previsão de vento de sol, colocar no sol estofados, por exemplo, que deu para se reaproveitar. Tem produtos que a gente consegue comprar no supermercado, que são de limpeza de estofados específicos. Que nos estofados, a gente sabe, se a gente botar, às vezes, uma água sanitária, vai manchar o tecido. Então, a gente sempre pegar esses produtos específicos e fazer a utilização conforme o rótulo. Mas é sempre bem importante colocar no sol. Qualquer oportunidade que a gente tiver de um solzinho, a gente conseguir deixar arejando as peças e colocando no sol para sair esse cheiro. Porque esse cheiro, ele fica muito também da umidade. Então, às vezes, está tudo limpo, mas com esse tempo úmido, acaba que não seca direito. É a mesma sensação de que a gente não sabe se a roupa está seca ou se ela está gelada, só que com essa questão que ficou uma água com um cheiro ruim. Então, fica essa sensação. E se a gente conseguir colocar no sol e deixar secar, a tendência e arejar os ambientes é que esse cheiro, ele vá se diminuindo e se diluindo. E aí, para estofados ou outros móveis, aí são os produtos específicos que a gente compra. Produtos específicos. É o rótulo, a utilização ali certinha. Aí a gente está falando do mobiliário mesmo, né? Por exemplo, ali a questão das paredes. Eu mesma já fui em lugares onde a água acabou atingindo esses lugares. O lugar, aparentemente, estava limpo, as cadeiras limpas, o chão limpo. Porém, aquele cheiro forte ainda permanecia. Deixa eu te perguntar. Algumas pessoas estão recorrendo a uma pintura das paredes. Quer dizer, estão repintando as paredes, mesmo que não houvesse até então a necessidade, né? Mas depois dessa enchente, estão tendo que pintar a parede, recorrendo a isso como uma forma de tirar esse cheiro. Isso é verdade, não é? Até que ponto vai funcionar, de fato? É, o que a gente precisa realmente é arejar esse ambiente, né? E deixar circular o ar. O que pode acontecer é que, às vezes, vai ficar o cheiro da tintura, né? Então, que quando a gente tem um ambiente que ele não está com o cheiro característico do lodo, uma situação de normalidade. Se a gente pinta a parede, logo que a gente entra, a gente sente aquele cheiro da tinta. Então, nesse caso, o cheiro da tinta, ela vai substituindo, né? O cheiro do lodo, mas não por retirar o cheiro do lodo. Mas é porque também é um cheiro forte que a gente tem, tem alguns suplentes na tinta, que acaba deixando esse cheiro. Se a pessoa, ela tem a oportunidade de repintar a casa, até porque, mesmo com a limpeza, às vezes, fica manchado. Algumas manchas não saem na tintura, né? É uma opção. Mas sempre lembrando que a melhor maneira é a gente deixar os ambientes arejados para poder circular o ar e começar a secar, realmente, de fato, esses ambientes. Essas galarias, as palestras, elas ficaram um bom tempo submersas, né? Então, não vai ser, às vezes, com uma semana de sol que a gente consiga secar totalmente. Ela pode parecer seca, mas a estrutura fica úmida, né? Fica, ela absorveu aquela água da enchente. Então, por isso que a gente é importante de sempre arejando os ambientes. Inclusive, até pela questão de circulação mesmo, né? A gente, para evitar doenças, né? A gente sempre sabe que a gente tem que acabar não ficando muito isolado e num ambiente fechado. Entendi. E, Paola, a água sanitária se usa sozinha, é isso? Porque ela é tóxica, não se mistura a água sanitária. Isso, a gente não mistura com nenhum outro, nem se for uma mistura caseira, com aquelas coisas de vinagre, bicarbonato, nenhum desses a gente utiliza a água sanitária. Ela tem um ótimo uso de maneira isolada e ela é eficaz para desinfecção, para matar todos os bichinhos ali daquele ambiente, com uso regular só de água sanitária. Então, a gente não mistura. Ela não deixa que chegue algum cheiro forte também, ela não é perfumada. Se a limpeza do ambiente, ela tem no mercado algumas águas sanitárias que tem perfume, né? A gente não orienta para a limpeza da caixa d'água, mas o ambiente interno pode ser utilizada. Mas sempre só ela. A gente nunca mistura com outros produtos, porque aí pode sair alguns vacores, que são tóxicos que a gente não enxerga e a gente acha que está bem. E aí, no meio da limpeza, a gente sentiu uma tontura, ter um desmaio, ter uma intoxicação e aí causar um outro problema de saúde. Tá certo. Paola, muito obrigada pelas tuas orientações, muito importantes nesse momento, porque a limpeza continua, a limpeza pesada já passou, mas essa questão do cheiro ainda incomoda bastante. Acredito que a gente conseguiu trazer aí alguns esclarecimentos bem importantes. Muito obrigada pela tua participação aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. A gente que agradece.